Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com 2.500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ficar parado aqui galera Aí você vai tá ganhando ponto ali, beleza? Tem esses negócios aqui também galera, ó Eu não sei se dá ponto Mas parece que dá ali, tá dando um pouco a mais ali, ah você tá correndo mais Beleza? Então galera aí, você só tem que ficar parado aqui, você não precisa nem estar andando aqui não, belezinha? Olha lá, porque eu tô vendo ele tá ganhando nada Não muda nada, olha lá Mesma coisa, fica parado aqui, afekar, você vai tá ganhando ponto Juntou os seus pontos, você clica aqui e resgata o item Você vai precisar de 100.000 pontos aqui pra tá resgatando esse item, beleza? Juntou 100k de ponto, você vai clicar aqui e resgata o seu item Certo galera, é isso que você tem que fazer Ficar aqui parado, tem vários itens aqui também, beleza? Ó, fica parado, juntou 100k, clica e resgata o seu item, beleza? Vou tá deixando o link do item e link do mapa É só ficar aqui galera, não precisa andar, fica afekar aqui ó Deixa aí afekar e vai ganhando aí os seus pontinhos Juntou, só vai lá e resgata Tem essa caixa bônus aqui, mas eu não sei quanto que dá Porque eu nunca ganhei, belezinha? Vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!